Salve família, tô começando aqui hoje mais um vídeo, dessa vez é Anime Fighters e mano o negócio é o seguinte, tô aqui iniciando mais um videão daquele naipe pra vocês e hoje meus amigos estamos aqui em mais um episódio, cara, eu tô trazendo de vez em quando, não vai ser mais igual, tipo assim, eu vou dar uma revisada, ainda não sei muito bem o que vocês estão querendo, mas mano, Anime Fighters atualizou, tá, tem mais um mundo aí, muita coisa mudou, tá ligado, tem os códigos que eu já usei, mano, eu não manjo dos códigos desse jogo, mas tá tranquilo né meu parceiro. O que que acontece? Eu peguei aqui, já tô derrotando mais um pouco, farmei uma grana e mano, eu já vou pro novo mundo né, porque cara, como eu disse pra vocês, atualizou né família? E tem aqui mais três, mano, na época que eu já tava, já tava quase indo pro final, atualizou, pá, eu peguei mais um lendário e agora mano, tá dando pra upar muito mais, tá dando pra tipo pegar um level bem mais maneiro do que isso daqui que a gente tá, tá ligado? Tá tendo como a gente usar os outros que a gente troca pra poder upar, mas mano, eu quero ir pro novo mundo, vou desbloquear o novo mundo, não aguento mais ficar aqui, vambora, vamos sumir daqui. Novo mundo, o que que é? Que é? Alabasta, oh my god. Nossa, é o Zoro? Não, tem o Luffy, o Sandy, o Zoro, acho que esse aqui parece ser o Shanks, a Barba Negra talvez, e o Milhawk, acho que é isso mano. Vamos girar de três em três aqui, ó, veio o Zoro, level 31, nossa caramba, já veio tudo isso, eu vou rodar, vou deixar no alto, agora porque dá pra girar automaticamente, então vou deixar ele no alto aqui, vou gastar toda minha grana, não dá nada não. Não aceito morrer, quanto eu não realizar. Ó, veio três Zoro, level 30, e gasta grana rodando aqui em família. E eu já coloquei pra auto vender, tá ligado? Pra já ficar daquele jeito, e mano, realmente, compensa mais você pegar os do mundo que você tá, ao invés de continuar com os teus, tá ligado? É, só veio que o Sandy aqui tá de boa, a gente não pegou nenhum app. Mas família, vamos trocar aqui, eu vou pegar os novos aqui já, unkeep, 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 pera, mentira mano, nossa mentira que deu alto o céu em tudo, nossa, deu alto o céu nos raros também mano. Putz, me lasquei velho, pera, deixa eu ver uma coisa, cara, eu tô achando que eu vou vender isso aqui velho, fiz cagada mano, nossa mano, me lasquei. Tá, vou vender, dá nada não? Não mano, não compensa velho, não compensa, o que compensa mais? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso mano, tá? O que compensa mais é eu equipar aqui de novo e derrotar mano. Agora eu comprei isso daqui rapaziada, que dá mais dano, deixa eu ver quem que é o boss final daqui. Eu queria comprar o outro pra ganhar dobro de money, mas é muito caro mano. Ah, se eu sair de perto eles teleportam, então deixa eu voltar pra cá de novo, o nosso próximo já é um milhão e tarará velho. E eu comprei o autoclick também, então tipo assim, se eu ainda quiser eu consegui ainda ficar batendo com autoclick, mas mano é 600k de vídeos daqui velho. Eu devia, mano, eu devia ter prestado atenção. Ó, o cara já tá com o All Might mano, com o Irving. É, é, os próximos mundos aí estão avassalador. Não sei, ele tá me ajudando ali mano, tá dando um dano gigantesco hein. Bom, pelo menos já me ajuda a rodar aqui velho, obrigado mano. Tá, deixa eu dar uma giradinha aqui. Nossa, só dá pra girar um mano, por real. Cara, só de ter esses três, já é melhor do que os meus mano, na boa. Já o meu, já é, nossa mas eu coloquei pra alto o céu também né mano. Tá não, não, vamos deixar os raros vai. Vamos lá, o parceiro tá me ajudando aqui, a gente mata rapidinho, pega uma quantidade de gold até que maneira, não é tanto, mas já ajuda. E vamos pra cima dos raros velho. Fazer o que? Nossa, eu fiz muita, muita burrice velho. Vamos lá. Mec, dá pra gente girar já? Dá pra gente girar mais um. Aí, beleza, já deu pra gente pegar o Zoro. Deixa eu já fazer o que? Tirar você e equipar você. Beleza. Zorão. Deixa eu ver agora, batendo aqui rapidão. Será que a gente chega... Ah, já dá mais dano mano, 3.36, eu não tava chegando isso com outro não mano. O Zoro tá dando bem mais dano. O parceiro tá me ajudando aqui, pelo menos. Isso daí é bom mano, obrigado. Obrigado, time. Chimirra. Se não fosse você, eu tava lascado mano, tava com uma pedra no sapato mano. Pô, fiz mó, 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 mó vigarice mano. Tá, deixa eu tentar rodar mais três aqui de novo. Vamos lá rodar dois. Ó, boa, 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 boa. Veio mais um Zoro. Vamos tirar você e equipar o Zoro. Nossa mano, dá... Cara, eu vou continuar com o Zoro velho. O level dele é mais alto mano. Tô nem aí. É, o outro acaba dando mais dano que o Zoro, mas eu vou continuar com o Zoro, tô nem aí. Você é o verdadeiro? Eu mesmo. Vou meter a banca nele. Tem um novo botão aqui. Deseja... Ah, é o teleporte. Eu sei que tem como a gente comprar um link que dá o dobro de N mano, mas né, daquele jeito também né, a gente não é rico. Mentira. Verdade. Depois ele vai ver o vídeo e vai ficar, nossa mano. Era o João mesmo cara, o maluco não tava mentindo não. Cara, não é por nada não, mas eu acho que eu vou comprar esse daqui, véi. Só pra eu correr mais rápido mano. Cansei da minha vida. Pior que eu só tenho mais 130 mano. Eu queria comprar esse daqui, mas é 400, é muito money mano. Tá, peguei mais aqui. Vamos lá. Nossa, mas... Tá, deu pra rodar mais um. Vambora. Quem que é o último que fica lá? Quero ver quem que é o chefão mano. Prova? Nossa, o Barba Branca. Vou falar pra ele. Como, como, como eu provo? Nossa mano, Barba Branca é tipo 3,580 milhões mano. O cara mandou provar? Vamos ver qual que foi o argumento dele. Daí ele vai falar, me aceita. Eu não vou aceitar não. Porque daí ele também tá querendo ser ligeiro né mano. Nossa, ele tá me ajudando mano. Matar o Barba Branca que não é fácil. Não, nem pra ele velho. Nem pra ele é um negócio muito rápido. Sei lá, você tá gravando? Manda o... Manda o link do canal. Hã? Ele perguntou se eu tô gravando mano. Pior que eu tô, véi. Tadinho. Vai aparecer no vídeo amanhã. Cara, o pior é que sobe quase pra 4k de dano ali, gente. Tá, bom. O negócio é o seguinte, mano. Eu tava vendo mano. Eu comentei isso no vídeo de Bloxfrut. Mas mano, eu comecei a assistir One Piece e cara, eu tava vendo o Zoro, mano. O Zoro, nossa, os caras tem muito medo do Zoro, véi. No seu estilo Santoriú. E o que eu achei louco também é que tem um maluquinho lá. Eu quero saber o que vai acontecer com aquele maluquinho que tava com o Luffy no começo. Que o Luffy deixou ele lá na marinha. Onde o Zoro foi, tipo assim, foi capturado lá. E teve aquele maluquinho que queria seguir a marinha. Mano, eu queria que ele continuasse com o Luffy, velho. Luffy. Com o Luffy. E mano, o Luffy é mó, tipo assim, mó trollzinho. Mó good vibe, mano. Vamos lá, vamos lá. Quase. O cara tá mó level. É, não foi tanto assim não. Mas deixa eu voltar lá. Será que ele quer derrotar de novo? Vou tentar derrotar mais uma vez, mano. O problema é ficar todo esse tempo aqui, ó. Nossa, esse zoom aqui. Cara, pior que tá tudo certinho aqui, né? Barba branca, bonitinho, cubisento. Nossa, tá bugado porque eu tô aqui dentro dele, né? Eu precisava de alguém um pouquinho mais forte, mano. Mas tudo certo, né, mano? Tudo certo, tudo certo. Tudo na paz. O pior é que como, tipo, o Luffy e o Senji são personagens mais, tipo assim, mais padrão. Eles são bem... Bem... Eles colocam fraco em todos os jogos. Ah, inclusive eu tô no episódio que a Nami acabou de entrar pra tripulação do Luffy, né, mano? Porque eles tão lutando contra o bug e tá muito massa, mano. Mas a gente continua devagarinho, né, mano? Logo, logo a gente tá aí, né? Cinco episódios hoje eu acho que já tá bom. Queria poder continuar assistindo mais, mas isso daí, né? A gente foi no desenrolo. Cara, deixa eu pegar aqui. Barba branca. Derrotar ali. Tá quase, quase indo pro pé de chinelo, velho. 900k de vida, 600k de vida, 600k, 400k, vai pra vala, vai pra vala. Big Man. Vai. 3, 2, 1 e faleceu. Cara, eu precisava de uns personagens mais fortes, que daí dava, tipo assim, pra dar mais dano. Mas, mano, não pôu praticamente nada. Nem o Zoro, nem o Parcerowski ali, mano. Eu quero ir lá girar, ver se eu pego alguma coisa melhor. Porque, mano, continuar com o Zoro aqui por enquanto, eu precisava pelo menos pegar um raro, sei lá. Já com o Legendary Itaús. Ó, veio... É o Ace, não é o Shanks, não, mano. Ó, 33. Outro, nossa, veio dois Ace, mano. Gó demais, velho. Tá, Sandy. Outro Zoro. Última girada. Mano, já tá bom, velho. Veio dois Ace, mano. Deixa eu... One Keep. Cadê os Acezão? Ah, tá com o nome de Leap. Equipe, nossa, 820 de dano. Esse aqui, esse aqui... Cara, agora vai dizer pra mim que não upa mais batalhando, que tem que ficar usando os outros pra poder upar. Nossa, pior que eu tô achando que é isso mesmo, velho. Pior que eu tô achando que é isso mesmo, mano. Agora você tem que ficar, tipo, fazendo isso pra poder upar. Nossa, que vigarice. E o meu dobro de XP? Ó, eu ganho o dobro de XP na fusão. Ah, beleza, mas mesmo assim, ah. Não, não. Bom, não vamos reclamar, né? Agora eu quero ver como vai ficar meu DPS, mano, com o Ace. Porque o Ace dá mais dano, né, em tese. Será que chega aos 4K? Ele dá 880, né, mano? Nossa, 5K. Cara, se eu pegasse o Legendary, nossa, ia ser embaçado. Místico também, né, mano? Eu ainda não peguei místico de nada. Eu preciso, né, arrumar uns jeitos de ficar farmando gordinho aí. Ficar farmando os money. Ficar farmando os negocinhos. Então eu tenho que arrumar um jeito. Na verdade, eu já tava vendo algumas coisas. Eu já tava vendo algumas coisas já, né, mano? Pra poder deixar aí de um jeito que eu consiga farmar. E, mano, eu tenho um negócio na minha mente. Eu acredito que isso vai dar certo, então eu quero ver se essa noite eu consigo fazer isso. Vou deixar tentar farmar uma grana aqui. Vamos ver no que vai dar ali, né, família? Quero ver, mano. Pensou 1 bilhão de money na conta? Se bem que o Barba, né? Cara, o que eu precisava comprar, eu acho que eu não consigo comprar, que é isso aqui, velho. Nossa, mano, tipo, tá faltando pouquíssimo Robux, né, velho? Se eu não tivesse comprado, eu passo mais rápido. Mas se bem que eu acho que se eu ficar aqui, mano, o negócio gruda em mim sozinho, né? É, só não vem tudo. Aí é moios. Vamos pegar tudo, velho. Pelo menos essa vez eu acho que eu ganhei mais money por causa disso. Bom, eu tô pensando, né, em talvez colocar o Robux, né, pra poder ficar farmando os 400 aqui, mano. Mas não sei, velho. Não sei. É uma grana, é uns 50 conto. Dói no bolso do pai, dói no bolso de todo mundo. Mas sei lá, pode ser uma loucura que a gente pode acabar fazendo aqui, mano. Que pode dar muito, muito melhor pra gente. Bom, vou pensar melhor, vou repensar, ver como é que eu vou fazer isso aí. Porque eu também queria o negócio do magnetismo lá pra poder vir as moedas pra mim. Porque daí, mano, dá pra eu farmar de uma forma e ficar melhor. Porque, por exemplo, às vezes eu tô fazendo outras coisas. Como já tá no autoclique aqui, ó. Tipo, já comprei esse aqui. Eu deixo aqui e fica aqui, ó. Ai, ai. Fico aqui. Olha, um filme. Uh, vou assistir One Piece. Fico aqui assistindo One Piece. Ah, tem que clicar na barba branca. Pá, pá, clica na barba branca. Ó, Luffy lá, pá, batendo no barba negra. Assista aqui de novo. E assim, Dubai, mano. Assim, ó, coisa linda, rapaziada. Uma coisa linda. Coisa linda demais, mano. Só, só aqui na aproveitação, né, meu parceiro. Só aqui, né. Bom, eu preciso farmar grana. O maluco tá me ajudando, tá com quanto de grana? Nossa, não tá com muito não, mano. Ele tá aqui só fazendo a boa. E ele amanhã vai aparecer no vídeo. Eu só não vou falar pra ele não ficar tão, tão feliz agora. Na verdade, eu vou falar depois pra ele. E eu vou falar pra ele. Falei pra ele. Tô gravando sim. Vou ver qual vai ser a reação dele. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Vou nove chorar. Oxi. O que ele tá falando vou nove chorar? Enfim. Mano, deixa eu girar aqui de novo. Vamos lá. Girando, girando, girando pro lado. Se viesse mais um Zoro, God. Mais um Zoro não. Eu quero um Ace, na verdade. O Zoro não. O Zoro não. O Zoro eu quero Tansen. Bom, beleza. Mano, era bom. Não. Era bom que, na real, eu acho parar de eu vender, né, mano? Porque, tipo assim... Porque eu preciso upar, tá ligado? Então, tipo assim... Uma equipe. Eu venho aqui, equipe. Ó, esse aqui, fuse. Vou colocar aqui, ó. Dá nada, não. Trinta e dois. Tá bom. Pronto. Agora nós temos três, mano. Três Ace. Tô de três Ace, mano. Bom, não sei se cada um tem uma habilidade especial, alguma coisa que vai fazer ajudar. Mas, né, a gente, pelo menos, veio pro novo mundo. Tamo em Alabasta. Só Vral na Diagonal. Eu quero ver quando eu chegar isso no anime. Ansioso. Mano, quero chegar logo no último mundo. Eu tô gostando pra caramba do game. Espero que vocês estejam curtindo também. Mas, família, é isso. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canalzão. Tamo juntão. Até o próximo vídeo é nóis. Valeu. Tchau. Fala.